Você sabia que nos últimos 20 anos foram assassinados mais de mil camponeses no Brasil? E Rose, quem matou o Rose? Você sabia que 1.500 famílias esperaram 14 anos e só depois é que ocuparam a terra prometida? E Rose, quem matou o Rose? Você sabia que a falta de terra também ameaça quem mora nas cidades? E Rose, quem matou o Rose? Foi ele? Vamos conversar primeiro, no sentido de que... Foram eles? Foram eles? Quem matou o Rose? Foram eles? Quem matou o Rose? Foram eles? Foi ela? Foram eles? Foi ele? E eu fui com muita coragem e fé em Deus. Eu grávida, nos últimos dias, para ter o nenê. Acampemos dia 29, quando foi dia 1º de novembro, eu ganhei ele. Quem deixou órfão seu filho, Marcos Tiaraju? Eu espero que quando ele treje grande, tudo isso não seja em vão, né? Esses foram insuflados pela esquerda comunista, pela internacional comunista, e orientados pelo clero, pela igreja. Quando eu me virei para voltar, ele me cravou a baioneta nas costas. É uma verdadeira nova república. E Rose? Quem matou o Rose? Eu me sinto chocada. Eu, para mim, isso não é nem verdade, sabe? O que está acontecendo. Não, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar na luta até o fim. E vamos chegar na terra prometida. Hoje nós vamos aprender, então, uma palavrinha muito importante. Escutem bem o que eu falo. Rose tinha um sonho. Terra! Quem matou esse sonho? Você acredita na história oficial? Venha nos ajudar a descobrir quem matou o Rose. Terra para Rose. Brevemente nos cinemas. Não perca. Venha ver por que Terra para Rose ganhou o maior prêmio no Festival Internacional de Havana e seis prêmios no Festival de Brasília. Se ada para moreams, vamos 다른 para a luz da proibão, vamos o ver, bom dia a longe à nossa história, pois ele é a nossa história. E vamos ser a ferro. É verdade que o povo cose sobe. E vai ter no nível tão alto. Obrigado. Obrigado.